No pequeno município de Fagundes Varela, com cerca de 2.600 habitantes, a produção de leite é uma das principais atividades econômicas, envolvendo em torno de 130 famílias. Elas são responsáveis por uma produção de mais de 36 mil litros de leite por dia, ou mais de 13 milhões de litros por ano, que são entregues para três cooperativas que atuam na região. Por ser o carro-chefe, a bovinocultura de leite é uma das atividades prioritárias da ação da extensão rural e social no município. Além do trabalho intensivo, que foi realizado com 22 famílias na chamada Pública do Leite, atualmente outras famílias fazem parte do Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. E os resultados são a melhoria da atividade e das condições de vida das famílias. Imagine, em um ano, aumentar a produção diária de leite da sua propriedade em 60% e reduzir o custo de produção do litro em 30%. Isso mantendo o mesmo número de animais. Pois é, essa é a realidade da família Binda, de Fagundes Varela, que com algumas mudanças na alimentação e no manejo, viu a renda da família aumentar em 540%. O segredo? Isso se faz com planejamento e com controle e com gestão. Com uma área de 7,5 hectares destinada à produção de leite, a propriedade da família é uma unidade de referência do Programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar. No município, 20 famílias já têm o assessoramento da EMATER neste programa, que trabalha as propriedades de forma integral. Até o final do projeto, pelo menos em 4 anos que a gente projeta, serão 40 famílias. E essas famílias a gente tem buscado famílias que tenham como atividades agropecuárias as atividades principais aqui do nosso município, que é o leite, a viticultura, a produção de uvas, a produção de grãos, de suínos, integração e de aves. O engenheiro agrônomo da EMATER acompanha a propriedade e sugere as mudanças necessárias. A partir de um diagnóstico realizado no início do trabalho, que apontou que a propriedade tinha baixa eficiência produtiva e alto custo de produção, ele elaborou um plano de gestão com a família para melhorar o potencial produtivo. A propriedade aqui tem o leite como atividade principal, já há alguns anos, mas eles vinham com muita dificuldade pela variação de produtividade que eles tinham conforme a época do ano, porque a base da alimentação era basicamente a silagem de milho. Quando se alimenta o rebanho sempre com a mesma quantidade de silagem, o pasto quando tem, a produtividade vai lá embaixo. Entendendo que a silagem é um componente, é um volumoso que é mais caro do que a pastagem e que a ração é um ingrediente caro na alimentação, a gente priorizou aqui alimentar o rebanho com pasto, utilizar a silagem como estratégia para quando falta pasto e a ração a gente fornece aqui conforme a gente, para aumentar a produção, para nós tentar chegar no potencial máximo de produção dessas vacas. Quando a gente partiu para o pasto ser a base da alimentação, a gente teve que partir para um manejo muito bom de pastagens, do solo, da fertilidade e produzir bastante pasto de qualidade, só que além de produzir, a gente identificou o que? O manejo das vacas normalmente na região aqui, com pastoreio, ele é feito da seguinte forma, após a ordenha da manhã, pelas 8 horas, as vacas ficam em torno até 10 horas, 10 e meia, no máximo meio dia no pasto. Essas 3 horas, 4 horas de pastejo não são suficientes para a vaca consumir tudo que ela pode consumir de pasto. Então aqui era feito assim, elas ficavam umas 3, 4 horas de pastejo depois da ordem da manhã e elas viam o pasto novamente só no outro dia. Então a gente teve, como a gente queria que aumentasse o consumo de pasto, a gente teve que aumentar os horários de pastejo do rebanho. Então hoje essas vacas pastam após a ordenha da manhã, de tarde elas vêm para uma área com sombra, com água, com sal mineral, depois da ordenha da tarde elas vão para outro piquete e vão pastar até o outro dia, elas passam a noite no pasto consumindo forragem. Acabou também que com essa menor necessidade de silagem, eles puderam converter algumas áreas que antes eram de cultivo de milho para silagem, para cultivo de milho para grãos. O resultado disso foi um salto na produção de leite e a queda nos custos, multiplicando a renda da família. Conforme o extensionista, com acompanhamento técnico adequado, essas mudanças são simples de fazer e estão ao alcance de todos. Apesar da resistência inicial do seu José, hoje a família Binda comemora os resultados. Antes a gente trabalhava sem saber quanto as vacas comiam, quanto a gente ganhava, quanto que dava de lucro. A gente nunca pesou a silagem, nunca pesou a ração, a gente dava tudo bem a olho só. A gente sempre dava a mesma ração. Eu passo também, tipo nessa época a gente não tinha, mas mudou tudo bem para melhor. A gente está bem contente com aquilo que... abaixou também o custo do leite, antes era bem mais alto. A gente tem que abrir a cabeça mais, a gente não tem que viver antigamente, a gente tem que viver agora. Tem que começar a pensar para frente e pensar em mudar as coisas. Para a gente trabalhar também e não trabalhar de graça, porque na agricultura é muito sofrido. E a gente tem que tentar ter o menor custo que a gente tem das coisas e ganhar alguma coisa. O lucro vem aumentando à medida que o resfriador, com capacidade para 800 litros, está ficando pequeno. Por incrível que pareça, está ficando pequeno. Mas a gente ficou super feliz, né? Porque a gente sempre estava naquela quantidade, né? Era 450, 500 cada dois dias, né? E depois começou a vir e um dia começou a ir por cima, o meu marido não sabia mais o que fazer. Começou a pegar balda e coisa. E a gente está contente, está bem feliz por causa disso. Estão ganhando mais também pela produção maior. Sim, a gente ganha mais, né? Tipo agora também a cooperativa que a gente entrega, então cada 100 litros a mais que a gente tem por dia é 2 centavos, né? A mais que eles estão pagando. Em um momento em que os produtores de leite enfrentam uma certa crise com a baixa nos preços recebidos pela produção, enquanto muitos se desmotivam e alguns até abandonam o ramo, a família Binda segue firme e forte na atividade, que hoje é sustentável e com boas perspectivas. É, com certeza. A parte da lucratividade é bom. A gente vê a maioria, 90% se queixa do preço do leite. E eu às vezes levo para casa e fico pensando, mas se muitos participassem desses dias de campo e levassem para casa um pouco mais de conhecimento, acho que a gente daria para baixar um pouquinho o custo do leite. Porque o preço do leite está bom, ele não está ruim. O que a gente tem que fazer é abaixar o custo do leite, né? Balancear mais os alimentos, ter mais pastagem perene, saber o que a gente está dando para as vacas, botar na ponta da caneta, eu acho que isso ajuda bastante o produtor, né? Tiago, que hoje trabalha como eletricista, mas também ajuda os pais na propriedade, já tem os olhos no futuro e sabe que com as melhorias que vão continuar, pode chegar ainda mais longe. É para a gente pensar em assumir, né? A gente está trabalhando para isso e vendo os bons resultados, hoje eu acho que vale a pena ficar na propriedade mesmo, até pelo incentivo que a gente tem, né? E aí o Leandro veio com a proposta de auxiliar na nossa propriedade, eu dei a ideia de a gente modernizar um pouquinho a nossa propriedade aqui, construir uma sala de ordem, um negócio mais acomodado, até para facilitar mais a vida do meu pai e da minha mãe. A gente projeta aí para os próximos anos significativas melhoras, então o nosso objetivo é futuramente estar com uma boa parte da área, ou toda ela, de pastagem perene de verão, perene implantada, com a sobresemeadura de leguminosas, de trevo, possivelmente uma área de alfafa, com pastagens, para nós ter pastagens perenes o ano inteiro na propriedade. A gente tem uma proposta de trabalho de melhoramento do rebanho também, melhoramento genético, possivelmente no futuro a gente está estudando investimento em um sistema de irrigação, para depender menos do fator climático na produção de forragens, quem sabe a gente passe a trabalhar mais com o grão produzido na propriedade, a gente está estudando também para usar como concentrado. A propriedade da família Dalla Libera segue pelo mesmo caminho. Ela é a segunda unidade de referência do Programa de Gestão Sustentável e também integra o Projeto de Assistência Técnica para Desenvolvimento de Sistemas de Produção de Leite da Agricultura Familiar, o SISLEITE. Quais eram as dificuldades que você estava enfrentando na atividade? Custo elevado, falta de mão de obra, muita doença, isso que nós tínhamos que fazer é levar tudo para o coxo, comida, mas era mão de obra mesmo. Você estava a ponto de desistir da atividade? Com certeza, com certeza. Com o auxílio da extensão rural, a família decidiu que iria investir no aumento da produção de suínos e de grãos e remodelar a produção leiteira. Reduzindo pela metade o número de vacas leiteiras e melhorando a qualidade da alimentação, em menos de um ano, eles já colhem os resultados, como um aumento de 250% na renda. Hoje, com 13 animais, eles produzem quase a mesma quantidade que antes, com 25, 26. É um pouquinho menos. Mas a margem de lucro deles hoje é maior do que quando eles tinham mais vacas, porque o custo deles para alimentar esses 13 animais é muito menor e a produtividade por animal e por hectare está muito maior. E se você tivesse continuado como estava, hoje estaria tendo prejuízo? Hoje, com o preço do litro, uns 6 ou 7 centavos por litro de prejuízo. E o que melhorou hoje nessa questão do preço? Olha, com o preço do jeito que está, a gente aumentou a renda, está com a renda bem melhor. Com a utilização mais intensiva das pastagens, em vez do confinamento, hoje, a mão de obra não é mais problema para o casal. Como eles têm o uso de pastagens perenes aqui há muito tempo, a gente fez uma recuperação dessas pastagens e eles fizeram o piqueteamento fixo com aquele corredor. E o trabalho deles, nesse manejo, é abrir e fechar piquetes todos os dias que o gado vai buscar o seu próprio alimento. Um outro ganho, já que eles ficam praticamente 24 horas por dia com acesso ao pasto, é que esses animais, hoje, eles estercam no pasto. Então, diminuiu a mão de obra no trato e na limpeza das instalações e do esterco dos animais. Com gestão, mais renda e menos trabalho, o futuro do sucessor se torna mais promissor. Mas, como isso ainda está longe, o pequeno Davi já vai se acostumando com a atividade enquanto se diverte. E a gente vai se acostumando com a atividade enquanto se diverte.